Música Você toma seu medicamento na dosagem correta? Você faz o descarte correto de medicamentos? Para conscientizar sobre questões como essas, algumas unidades de saúde do município receberam mais uma edição da Semana de Conscientização do Uso Correto de Medicamentos. A atividade é fruto de lei proposta pelo vereador Edson Well. O parlamentar falou da importância do projeto que atendeu mais de 1.500 pessoas na última edição. Muitos tomam medicamento com leite, com suco, e o correto é com água. O descarte também, quando você conversa com a população, o descarte também é incorreto. A pessoa joga no vaso sanitário, no lixo, e sendo que o uso correto é trazer no posto de saúde ou na farmácia. Então, a gente trabalha muito com a conscientização. Desde 2017, a ação ocorre em parceria com alunos do curso de farmácia da Uniara, supervisionados pela professora Patrícia Bernardi. Eles participam ativamente, a gente já está aí, anos consecutivos, a gente só parou na pandemia, e é um evento de extrema importância, porque a população precisa realmente dessa educação para eles entenderem que não é só tomar medicamento quando a gente passa mal, e também a gente não pode estocar medicamento em casa. Não é só pegar o medicamento, levar para casa, tomar quando se sente mal, tem que ter uma adesão. A gente tem que evitar também a farmácia caseira que a gente fala, que vai sobrando medicamento e você vai tendo o resto lá. Precisa prestar atenção na validade do medicamento, porque a validade é crucial. Para esse aluno do terceiro ano do curso de farmácia, poder sair da sala de aula e ter um contato direto com a população é fundamental na formação. Saber conversar com o paciente, saber tirar dele as informações, orientar, é muito legal porque o paciente, às vezes, ele faz uso incorreto de um medicamento, ou ele descarta incorretamente, e a gente, como sabe a parte teórica, pode dar essa orientação e também treinar no paciente ali como que é essa convivência entre farmacêutico e paciente. A enfermeira da USF do Parque São Paulo explica que há muitos pacientes que são polifarmácia, ou seja, que tomam até 10 medicamentos. Eles se confundem nas prescrições, nas receitas, as posologias, então essa orientação é muito importante para que as pessoas sigam o tratamento. Então, às vezes, acontece de a gente pegar pacientes que estão descompensados nos exames, e você vai observar, é o uso inadequado do medicamento. Então, quando ele passa a usar corretamente, ele passa a ter um tratamento mais adequado. Esse paciente da Unidade de Saúde do Parque São Paulo saiu satisfeito com o projeto. Eu vou levando o papel para casa, para em casa dar a precisada melhor, e medicamento eu não faço uso, só mesmo se estiver sentindo alguma coisa, aí que aí eu venho ao posto, aí o médico passa algum medicamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto